A CIDADE NO BRASIL Isso é que eu chamo de milagre. É, Raiden. Valeu. Grão-mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu. Meu templo do céu está sob ameaça. Não há lugar seguro para nos reunirmos. Lord Raiden, bem-vindo aos Jardins Ardentes. Os ancestrais se foram? Shinnok é o filho da crônica? Por isso o dragão negro estava atrás de mim e do meu pai. A gente acabou com ele. Não é a sede de vingança que motiva a crônica. Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos. O que faremos, Lord Raiden? Reunam as forças do plano terreno. Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós. Saitryon me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn. Precisamos fazer de tudo para libertá-lo. Kongilau e eu vamos. Iremos nos encontrar com a princesa Kitana. Obrigado aos dois. Que os deuses ancestrais protejam. E vocês voltem vitoriosos. Você é eloquente, princesa Kitana, mas não vai me persuadir. Rainha Shiva, seu povo não era mais feliz com Kotal Kahn do que com Shao Kahn? De certa forma. Mas não sabemos qual Kahn irá prevalecer nesse conflito. Escolher um lado agora não nos trará vantagens. Princesa! Liu Kang, por que está aqui? Kotal Kahn foi capturado pelos Tarkatanhos. Temos que agir rápido ou ele será executado. Meu povo não irá se mobilizar por um Kahn aprisionado. Temos o apoio do plano terreno, Vossa Alteza. Com o seu, posso garantir a vitória. Não temos como vencer sem os Tarkatanhos. Se eles forem para o lado do Kotal Kahn, o melhor que fazemos é mesmo nos unirmos a ele. Eu voltarei, Rainha Shiva, com os Tarkatanhos ao meu lado. Juntos marcharemos contra Shao Kahn. Música O que tanto te intriga sobre o sangue da Jade, Scarlet? O sangue Edeniano é o mais doce, Alteza Imperial. E também é um produto raro. Para onde estão levando ele? Para o Coliseu, sem dúvida. Então vamos atacar? Se atacarmos, nunca iremos convencer o Baraka a apoiar o Kotal. Primeiro vamos persuadi-lo. Depois atacamos Shao Kahn juntos. Os Tarkatâneos não vão querer nos ouvir. O instinto deles vai mandar atacar. Sem falar na Jade. É o primeiro sinal de problema. Eles podem matá-la. Eu tive uma ideia. Eles estão colando aqui. Quase pronto. Teremos um banquete. Princesa Kitana. Nosso presente para Shao Kahn. Nós queremos lutar com ele contra o Kotal. Todos esses anos, a nobre e poderosa filha do Kahn, agora rebaixada ao lado de soldados rasos, finalmente aprendeu que você não é melhor que o resto de nós. Ela é para o Shao Kahn. Exigimos ver Baraka. Você não vai ver ninguém. Liu Kang. Você traiu seu pai, Kitana. Eu me tornei filha de Shao Kahn. Ele roubou Edenia de seu governante legítimo, o pai que eu nunca conhecia. Tudo porque o seu povo e sua linhagem eram fracos. Stronghold. Loas Ratas. Braca. Tchau! Eu vou te executar. 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 Tchau, tchau. Agradeça por ainda estar vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você desafia uma princesa. Eu não herdarei sua crueldade. Ela conseguiu. É claro que sim. Você sente alguma coisa? Shao Kahn me feriu gravemente. Eu estou indefeso. Não enquanto eu estiver com você. Você me aceita assim? Mesmo com meu coração de pedra? Conheça o seu coração. Ele pode mudar. Acabou o Kodal Kahn. O trono foi desocupado. Obrigado. Baraka. Shiva. Eu não fui justo com os seus povos. E, mesmo assim, vocês me ajudaram. Eu jamais esquecerei. Não quero saber de caridade. Vamos dividir o comando da Exoterra. Agora, só depende dela. O quê? O trono é todo seu. Você unificou a Exoterra. Kitana Kahn. Ela é oficialmente muita areia para o seu caminhão. É uma honra, Kodal. De hoje em diante, que todos os nossos povos lutem unidos. As notícias da Exoterra trazem esperanças. Mas a localização da fortaleza ainda é um mistério. Ela fica além dos reinos. E para piorar, além do alcance da minha visão. Você conhece Karon, Raiden? Karon, é claro. Quem é Karon? Mestre do navio ancestral dos mortos. Sub-Zero e eu o conhecemos quando éramos corrompidos. Ele percorre o espaço entre os reinos, transportando as almas penadas ao submundo. Se a fortaleza estiver lá, Karon saberá a localização. Ele nos ajudaria? Isso é possível, mas não tenho certeza. Então peço que vocês investiguem. Vamos imediatamente. Temos que distrair o exército da Exoterra. Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente? Os Shaolin se juntarão a nós. Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges. Ótimo. Vou partir em breve para ir atrás do Johnny e da Sony. Eu vou também. Nós dois vamos. Não. O Raiden está precisando de você. Temos que trazer Sonya de volta. Sem dúvida. Mas as atitudes da Kronika mostram que, mesmo poderosa, ela não é onipotente. Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda está reunindo forças? Uma enorme possibilidade. Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada, o único lugar com energia poderosa no plano terreno é a Fonte das Almas, sob a ilha de Shang Tsung. Então é melhor a gente conferir. Infelizmente, não posso ir. Ficarei de vigília para saber se Kronika está manipulando ainda mais o tempo. Cada um tem seu dever. Me disseram que você derrotou o Shinnok, Cassandra Cade. Conseguirá derrotar inimigos como o Kano. Mas tenha cautela. Se Johnny ou Sonya morrerem, você deixa de existir. E eu não terei poder para salvar você. E eu não terei poder para salvar você.